Aí pessoal do grupo, misturinha rápida, descongelando aqui uma linguiça calabresa, aí eu vou cortar ela com uma cebolinha pra fritar na panela. Quando eu tô, assim, nas correrias, não tenho o que fazer, eu vou, né, isso daqui que é rápido. Ó gente, eu não costumo tirar a tripa, a pele da linguiça, tá? Tem gente que tira, eu não sou enjoado não, eu sempre corto mais ou menos assim, ó, tá vendo? Assim, ó, com poucos minutos ela descongela, ainda que ela tava um pouquinho duro. Aí, uma cebolinha pra acompanhar, minha avó não gosta de linguiça sem cebola, tá? E agora eu vou colocar na frigideira. Ó gente, tô com uma mão só aqui, tô com a minha frigideirinha, eu vou ligar em fogo baixo. É ruim gravar com uma mão só. Vou esperar dar uma leve esquentada. Coloquei nada aqui. Já deu uma leve esquentada. E agora é só ir colocando as linguiças aqui, ó. Daqui a pouco começa, daqui a pouco começa a subir o chiado, né tia? É. Hã? É. Felipe, a Nati era que gostava de miséu pequeno. É. É uma misturinha... Deixa eu virar, vovó, deixa eu virar. É uma misturinha fácil. Deixa eu virar. Aí depois que começar a querer assar, aí eu aumento, quando eu ver que assou um pouquinho. É. É que quando tiver assado um pouquinho eu aumento pra fogo médio. Aí, o que que eu vou fazer ainda? Eu vou tampar. Que aí concentra mais calor e ajuda a ficar concentrado e assar mais rápido. E eu tô roubando comida aqui do vizinho. Tá certo. Ó, pessoal. É... Tava demorando muito, eu aumentei pra fogo médio. Agora eu diminui pra fogo baixo, porque tava fritando muito rápido. E agora é só isso daqui, ó. Ó. Eu até gosto quando ela dá uma pegadinha. Eu gosto quando a carne dá uma pegadinha. Depois é só virar, ó. Parece que fica mais gostoso, ó. Aqui do outro lado eu já não vou deixar, eu já não vou deixar pegar tanto, porque já tá um pouco, já tá um pouco frito, né? Ó. Eu tô com uma mão só aqui, ó. 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 Tá em fogo baixo. Vou tampar de novo. E vou esperar, é, agora assar a parte de baixo. Ó, aqui tá em fogo baixo ainda, ele deu uma leve fritada. Agora eu vou colocar a cebola aqui, ó. Meia cebola, é, grande. Pode ser média, cortada em rodelas. Certo? Agora eu vou tampar de novo. Aí ela vai murchando, depois eu dou uma misturada. Tá vendo que simples? Aí, gente, já comecei a dar uma misturada aqui, ó. A cebola também, ela vai soltando água. Aí, aquele pegado na linguiça, ele até some um pouco, ó. Tá em fogo baixinho ainda. Tô esperando só, é, amolecer um pouquinho mais. E depois, é, só pra finalizar, eu ligo rapidinho em fogo, em fogo médio. Vou tampar de novo. Ó, aqui, gente, já tá bom. A cebola até começou a dar uma tostadinha. Minha vó já tá me gritando, quero comer, quero comer, traga um pouquinho de comida pra mim. Quanto, gente, ó. Tá bom. É isso daí. Abração. Então...